São mais de 230 espécies de plantas e flores ornamentais escolhidas por se adaptarem ao clima quente de Teresina. De mini flores, há uma grande variedade de orquídeas, raras e pequenas plantas carnívoras. Tem bonsais e palmeiras de todos os tipos. Tem até árvore dando fruto, como esta jabuticabeira. E você sabia que a lixia pode se dar bem com o calor de Teresina? Aqui na praça temos pessoas que podem dar uma orientação de como ter o cuidado adequado, a quantidade de sol, a quantidade de água, porque as plantas requerem, além de água e luz, atenção. É a sexta vez que Teresina recebe o Festival de Flores de Olambra. O evento acontece até o dia 16 de agosto na Praça Pedro II. E o festival chama a atenção pela beleza e também pela variedade de plantas e flores, além dos preços, que são bem acessíveis. O festival faz parte das comemorações do aniversário de Teresina. Esta exposição já se transformou na tradição da cidade de Teresina. Durante o aniversário temos essa verdadeira beleza para os nossos olhos. Essa movimentação traz flores para a nossa cidade, incentiva o cultivo de flores. E não apenas falar da beleza da flor em si, mas também todos aqueles aspectos pessoais que envolvem o cultivo das flores. Dentro desse trabalho existe uma concepção filosófica, que é de termos uma atitude mais ecológica, encontrar uma maneira de viver melhor com o nosso semelhante, despertando uma consciência mais ampliada da realidade que nos cerca, e uma cultura de paz. A feira está aberta ao público das nove da manhã às nove da noite, com exposição, vendas e cursos gratuitos. É maravilhoso, é inédito a gente ver aqui uma vez por ano.